Mas vou mudar de assunto, já lhe digo uma coisa, viu? Hora da treta! Pois bem, repare, viu? Repare. Quando eu quero pensar assim, né, que já vi de tudo dessa bandidagem, aí vem o mala. Aí esse mala surpreende a gente. É, com uma ideia mirabolante. Pra vender droga? Veja essa treta. O homem comprou a farda e tudo, né? Você faz o quê? Sou motoboy. É o quê? Motoboy. É, pois bem. Ele se disfarçou de motoboy. É, meu amigo, pense na cara dura. É, e tem muito aí, viu? Tem muito fazendo esse desdobro aí. Se disfarçou de motoboy. Um abraço pra todos os amigos de bem, que trabalham levando e trazendo pessoas os motoboys. Mas tem uma galera aí do mal que tá nesse desdobro pra fazer tráfico. Pense como essa galera gosta de ser empreendedora, né, do crime. Pois bem, tá vendo aqui, né, capacete, droga, dinheiro, material apreendido pela polícia e, claro, a reportagem completa do Marcos Couto. Vem, Fábio, e fecha na tela do BG Manhã. A polícia militar de Sergipe conseguiu prender um homem acusado pelo tráfico de drogas. Ele estava se passando por motoboy. Só que nas vestes dele, a polícia conseguiu encontrar um volume significativo de maconha, além de dinheiro. Toda a ação ocorreu no bairro Olaria, zona oeste de Aracaju. E quem estava presente? O Getan. Grupo Tático Motorizado, que tem à frente o Tenente Coronel Gilmar. A equipe do Sargento Almeida, que é a Supervisão, conseguiu prender este homem. O nome dele? José Robson. José Robson de Jesus Júnior. Ao fazer a polícia ter abordagem, foi encontrado que o mesmo, que é essa quantidade de drogas, uma já ponta para a venda e uma já em quantidade específica. E essa quantidade de dinheiro. Estava fazendo o que no frigorífico com essa droga? Eu estava indo para casa e ela foi lá. Você pegou essa droga onde? Peguei lá no barco Siqueiras. Na onde? No barco Siqueiras. No barco Siqueiras. Sim. E você pelo Siqueiras veio fazer o que no frigorífico com essa droga? Eu estou com um milhado aqui lá. E essa quantidade específica de dinheiro na sua carteira, no frigorífico nessa hora, você não acha perigoso? Acho sim. E por que no seu celular está chegando várias mensagens, várias mensagens que a gente não consegue identificar porque você não desbloqueou o celular, mas tem várias mensagens informando, o jeito que pediu droga lá na mensagem? Por que ele vai ter? É, é, é minha mulher. Sobre a pedindo droga? Sobre a usuária? Não, porque é uma mensagem que chega pela minha mulher, eu preciso. Não, e tem outra mensagem que chega pela minha mulher, me perguntando pela droga. O que isso vai dar? Fazer droga na droga não. E por que ele está pedindo droga a você no celular? Assim, não tem assim, ela porque a gente vai fumar junto, né? Foi? A gente fumando junto. O cara quer fumar junto com você, aí liga pra você, manda mensagem pra você trazer a droga. Não, ela deu uma mensagem que foi louca, assim, mas eu não vou ter droga não. Pois é, Gilmar, mais uma vez, escorpião do TV 2, 03, mais um fora de combate, fora de cogitação e nós estamos aí na vitória e na luta. Escorpião, sociedade, polícia militar, todo mundo junto. Direto da Plantonista Norte, aqui em Aracaju, Marcos Couto.